E aí galera, acabei de chegar em Itapipoca, vamos olhar o motocross aqui ó, pesado meu filho, o patrão tá passando ali, a pipa tá ali ó, tá ligado? Acabei de chegar, que a vedona aqui, olha a pilota que vai andar nela, o negão, o meu menino dele, trouxe ele hoje, a minha mulher, olha pra cá, olha aí galera, encontrei o Kelvin aqui ó, é que é visão pesada meu filho, aí é mais, desenrolado, aí é desenrolado meu filho, e o menino do Itapajé tá chegando né, pronto, vou gravar todo mundo aqui, hoje eu vou gravar certinho pra vocês aqui galera, aí cê show, cadê a pilota da moto, Gabi? Cê show, viu hoje meu filho, é isso aí, esperar o Madiel Itapajé chegar? É isso aí galera, vou gravar quando o menino chegar aqui ó, valeu? é nós tamo junto, vou gravar pra vocês aí, o motocross hoje vai ser pesado. A galera vai sair, categoria MX1. Olha meu filho, agiliza. Olha meu filho, agiliza. Agora sim, vamos fazer assim. E aí você viu a vida, tra goodbye. Olha meu filho, agiliza. Olha meu filho, agiliza, agiliza, agiliza. E ele não éwin eu, é um detalhe que oInterácio privatizou, é uma reputada na casa já parou, decida gar hemorco e acalma só aqui pra pessoas. Embornos do civil e realizam o機ão. Aqui tem eles e o revela o tempo pra um derrota, valeu que fazer esse dia. Então alguém ser papo lá. O drone não perder o seu dia. Cagou, viu? Cagou, viu? Bora pra... Sai do sol, menino, é pra cá É pra cá, sol pra cima Pra tu gravar, menino Vai Ali 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 Ah E A A A Grava aqui, grava Segura aí, grava a galera Pra cá, rodou Lá, pra ir mesmo A pista, né? Tô, mais ou menos Eu acho que eu Eu acho que eu peguei o papo daquele rapaz Tome em um Tome em um pra melhorar É o prato da casa É o prato da segunda Na sequência, agora é no instante, Daniel Alvo, trapo, a caneta Agora, é só quatro, viu? Não, não é, não é, não é, não é Não, não é, não é, não é Vai pra cima do... Aí vem ele Eu acho que é que eu posso entender A cabeça de opção da 317 Pra cima da noite Esses são os meus dinossauros do LX É emoção, mas todas são Não, 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 não Nem você, uma tocada Tipo bala Tudo que ele vê Esses são os meus dinossauros Esses são as coisas Três de cerca Deu errado ...perrida não errada, ela procura a mão de baixo, Júlio Figueira, entrou por dentro, motocicleta quase, quase vai ao solo, conseguiu contornar e veio o garoto, a linha abrida de Júlio César, pra cima da quarenta e sete Daniel, Júlio César já é top 2, anota aí, o Júlio César vai, 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 vai o Júlio César vai passar por aí, cuidado tem que ficar perto também, se os maus que está passando direto aí, ele vai colocar o pau aqui, ó depois ele subir ali, a gente iria para o pau ali, pois é tem lá na hora, tem aqui mesmo, quando eu subi aqui, o ar, a gente vai bater ali oi, 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 oi oi aí vem o Lulul, o Lulul, fora do saldo central, leisão central para eles, furba para a direita o Júlio César vai enreitar por dentro já, oi, 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 oi Aí Briga com os almas aí, não A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olha, olha Olha, olha Outro estourou para rodar aí Olha, olha Agora já vai ser distanciado ele Cai, olha Fá duas vezes Passou por ele Duas vezes Olha a distância aqui de bolo Olha, olha Julius César é uma máquina Julius César é uma máquina Tu é doido É para o físico e a idade É Agora é bom Não tem máquina A distância, a maior distância, sozinho O seu conhecido aí Julius César Laurent Julius César Vocês tem que pegar aqui Vamos ver Aí vem ele Julius César É adversário Ele cansava São três São três São três O braço vai comigo Toma Quer ser o braço Cansou já? Cadê isso? Não quer descer mais não Os ovos são enrocados E o vento está lá na poeira para lá É isso quando vem para cá Galera, eu vou gravar para vocês aqui o tanto que der, viu? Até encher a memória do celular Vou gravar todas as corridas, viu? As categorias todas eu vou gravar para vocês o tanto que der, beleza? Vai até encher aqui a memória do celular, beleza, né? Galera, nós pegamos uma curva aqui Foi o único lugar melhor que eu achei para gravar para vocês, beleza? Bem na curva aqui, galera É muita poeira aqui, mas Fica tranquilo, não tem bicho não Isso aqui é normal para a gente É muito bem, tá? É muito bem, não tem bicho, ó Isso aqui é só pra gente lá E traz a bandeira na G10 Você postou lá? Tá grande? O que você postou? Tá grande? Aí vem a texou, Ritinha top 5 Não, não entramos Que com bala da 89 só se eu ficar mexendo tem que ligar direto é melhor que ligar é melhor que ligar é melhor que ligar é melhor que ligar a frente não tem pois é eu vou garantir ele vai pra cima ele é estrada é o polô que ia levar nós é É Belou? Ai, já entrou Vamos lá que chamo ela da corrida lá Baixinho, baixinho da XZ Próximo ano eu vou correr aqui Próximo ano, vai Começar a treinar de novo isso aí Vem lá que tá Foi só uma rua Vem, não dá seteus, né? Vem lá que a tua Vem lá, que vai peço do novo Vem lá e traçado A Tão Torrado por dentro errou na entrada de Cuba, mas já encostou novamente. A Tão Torrado por dentro, abriu demais, molhou, errou, errou e a Tão Torrado vai fora, agora por dentro. A Tão Torrado por dentro, molhou por fora, deu x, tomou troço, deu x, tomou troço, a Tão Torrado por dentro, e alguém aí acha que vai ficar por isso mesmo, tá? Mas é só mais dessa verdade, já é de caralho. O campeão na Tão Torrado por dentro, abriu, 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 abriu. A Tão Torrado por dentro, abriu, 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 abriu Galera, o negócio aí é pesado, viu? 13 minutos na peia aí, direto, viu, galera? O negócio aí é pesado. Só quem fez sabe, viu, como é que funciona. 13 minutos nessa pegada aí, viu? O negócio é sério, não é brincadeira não. É como eu falei, galera, eu vou gravar pra vocês aqui até onde meu celular aguentar, viu? Vou gravar até encher a memória pra vocês aqui. Beleza? Ô, meu filho! Não tô diminuindo, hein? A diferença... Tchau.